Sei que a luta é grande e a caminhada parece tão longa Se te queimas o sol, te abriga em mim, solteu Deus, solta a sombra Se te falta o pão, o vestir e o calçar, estou pra te suprir A saúde te dou, como fui no passado, o mesmo ainda sou Confia um pouco mais, espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou o Deus da providência Confia um pouco mais, espera com paciência Já tenho te dito que ainda eu sou o Deus da providência Eita Deus, Ele é o Deus da providência Glória a Deus, bom dia povo de Deus Bom dia minha pretinha Bom dia meu amor, bom dia meu pastor Domingo abençoado na presença de Deus Que Deus abençoe a cada um que já está conosco Os que vão assistir posteriormente, que esse domingo seja repleto de paz Domingo 26 de março, ontem à noite, sábado Nós estivemos na igreja Wesleyana do Alto Sumaré Não foi amor? Foi amor Eu atrapalhei você? Foi Então desculpa, vá Não, Deus abençoe, continue pastor, não, 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 não Perdão amor, vá Não, 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 continue pastor, continue Nós fomos fazer uma pregação, uma palavra Deve a palavra no encontro de casais Organizado pela irmã Aparecida Irmã Aparecida Tivemos lá com o nosso amado pastor Pedro Pastor Eliane Com os irmãos ali Vários pastores da Pão da Vida nos acompanharam Pastora Silvana Pastor Geils Pastor Cis Pastora Gilvânia Pastor Nilton Pastora Lúcia A irmã Esposa do Júnior Do Júnior? Tinha um aniversarinho Pâmela Irmã Pâmela, irmão Júnior Quando era dia do aniversário dele, né? É, estava lá Glória a Deus Então queremos aqui deixar o nosso abraço Aos irmãos da igreja Wesleyana Estava conosco Hein? Yasmin Estava conosco o irmão Dini Sua esposa Yasmin É A linda Yasmin Beijo Beijo no coração da Yasmin Ó Yasmin, ó Yasmin, ó Mas amados, queridos de Deus Nós vamos dar sequência hoje Falando sobre os frutos do Espírito E hoje nós vamos falar sobre benignidade Né? Nós já falamos aqui sobre os frutos do Espírito Começamos com amor, primeiro fruto, alegria, paz Longanimidade E hoje vamos falar sobre benignidade A benignidade no grego significa uma disposição gentil e graciosa para com as outras pessoas Também significa excelência de caráter De honestidade É um atributo divino Jesus Cristo é o nosso modelo de gentileza Pois sempre se mostrou gentil para com seus semelhantes No caso da mulher flagrada em adultério de João Capítulo 8, versículos 1 a 11 Enquanto os homens se mostraram inflexíveis Exigentes Exigentes Querendo matar aquela mulher Pedrejá-la até a morte Jesus se mostraram inflexíveis Jesus se mostrou benigno Jesus disse Quem não tiver pecado Atire nela a primeira pedra Aleluia E nós sabemos, meus amados Que o nosso Deus é um Deus maravilhoso Às vezes eu fico pensando Se não fosse Deus Como seria se não fosse a misericórdia de Deus Aleluia Se nós não tivéssemos a graça Da misericórdia do nosso Deus Como seriam nossas vidas? Se não fosse o exemplo de amor De fraternidade, de perdão É, o exemplo misericordioso de Deus Para comigo, para com você Onde estaríamos nós? Em meio a uma vida de pecados Em meio a uma vida de erros Com certeza estaríamos condenados A condenação eterna Mas o amor, a benignidade As maravilhas de Deus Nos alcançaram a cada dia Isso é tremendo, né? Nosso Deus, ele é benigno A sua benevolência, ela é infindável Ela não tem fim Deus é a verdadeira fonte do amor E Jesus é o maior exemplo De benevolência, de gentileza Mesmo quando foi traído Açoitado Pendurado naquela cruz Ele permaneceu manso Como um cordeiro Jesus venceu através do amor Seus atos de bondade Seus atos de bondade e compaixão Nos inspiram a sermos como ele É difícil? É Mas com ele nós conseguimos Nós temos que alcançar as pessoas Com a benignidade, com o exemplo Que é o nosso Deus para nós Vamos ver aqui o que está escrito No Salmo 141, no versículo 5 Isso aqui está falando de caráter Verdade De caráter de uma pessoa Que não quer O amor falso dos ímpios Mas a sinceridade dos justos Aleluia Isso aqui é uma coisa tremenda Faz parte também da benignidade Quem usa de benignidade Usa de sabedoria Usa do que é agradável a Deus Que é a sinceridade Aleluia A sua compaixão Alcança todas as suas criaturas Aleluia Uma pessoa benigna Ela é o que? É como está aqui no Provérbios 31, 26 Fala com sabedoria Ensina com amor Aleluia Ser benigno também é como está em Romanos 12, 10 Dedique-se uns aos outros Com amor fraternal Prefira dar honra aos outros Mais do que a vocês Aleluia A pessoa benigna Ela não é uma pessoa individualista Egocêntrica Não, não é Olha aqui Efésios 2, 7 Para mostrar Nas eras que não há de vir A incomparável Para mostrar no futuro Incomparável riqueza de sua graça Demonstrada em sua bondade Para conosco em Cristo Jesus Aqui está dizendo que Deus Para mostrar a sua bondade A sua benignidade Para as futuras gerações Foi através de Jesus Cristo Foi através de Jesus Cristo Não é verdade? O amor de Deus através de Jesus Cristo É algo tremendo Olha Efésios 4, 32 Sejam bondosos e compassivos uns com os outros Perdoando-se mutualmente Assim como Deus os perdoou em Cristo Interessante que a palavra de Deus Em várias passagens Ela fala sobre Perdoe como Deus te perdoou É Deus chamando a atenção Dizendo assim Você não achou bom ser perdoado? Você não achou bom que Deus lhe perdoasse? Então perdoe também É Deus dizendo assim Se Deus lhe perdoou Você também deve agir como Ele Também perdoar Colossenses 3, 12 Portanto como povo escolhido de Deus Santo e amado Revistas de profunda compaixão e bondade Humildade, mansidão e paciência Está falando dos frutos do Espírito Aleluia As pessoas que têm os frutos do Espírito Santo Elas são pessoas que Preferem se magoar do que magoar Aí parece assim uma coisa utópica né Parece assim uma coisa que a gente fala e diz Olha, falar é fácil mas praticar é difícil É verdade Mas o Senhor Jesus falou sobre isso Quando bater de um lado do rosto oferece o outro Quando te chamar para caminhar uma milha Caminha duas Não é verdade Se te pedir a capa dá também a túnica Aleluia Ele ensinou a gente a ser assim E nós queremos aproveitar aqui nesta oração da manhã Convidar você para estar conosco no culto de São Paulo Capital Vão ser dois cultos com a permissão de Jesus Eu e a pastora vamos estar lá Dias 9 e 10 de abril Dia 9 é um domingo Vai ser às 15 horas E dia 10 de abril às 19 horas Sete da noite Curas, milagres e maravilhas Deus vai operar neste lugar Neste culto de domingo vai estar conosco O harpista mais famoso das Américas Pastor Narciso Vai estar conosco Uma grande festa para Jesus Cristo E você é nosso convidado a vir estar conosco A nossa igreja em São Paulo Capital Fica na rua Doutor Zucchi em 550 Bairro Santana Aleluia A cinco minutos do metrô Vamos estar lá com o pastor Henrique Jorge e a pastora Aparecida Quem é que vai estar conosco também? Vai estar o cantor Adriano Medeiros Que vai estar cantando louvando a Deus com a sua esposa Aleluia Manu Valcácio Nós queremos convidar você para este momento especial e queremos pedir que você ore Para Deus operar milagres e maravilhas Nesses dois cultos de cura e libertação que vamos realizar em São Paulo Com a permissão do nosso Deus Vai ser benção do céu E nós queremos convidar você, sua família, convidar todos Para participarem conosco, tá bom? Nós vamos agora fazer oração E na nossa oração nós vamos pedir o que a Deus? Vamos pedir benignidade Vamos pedir a Deus que olhe para nós com olhar misericordioso E derrame sobre nós do Santo Espírito Coisas maravilhosas que só Deus tem para fazer Verdade Não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus santo É um Deus que compreende nossas falhas É um Deus que entende os nossos pensamentos Compreende que nós precisamos da sua misericórdia Então a igreja do Senhor Jesus que está conosco aqui agora Ore conosco Nesta oração nós vamos pedir a Deus Dizendo, Paizinho Paizinho querido Nós somos tão falhos Por isso que nós precisamos dos frutos do Teu Santo Espírito Precisamos, Pai Precisamos do Teu olhar misericordioso Precisamos que o Senhor olhe para nós com olhar compassivo E que o Senhor nos banhe com o Santo Sangue do Teu Filho amado Jesus Pai, Pai querido Perdoa nossas falhas, nossa pequenez Perdoa as vezes que falhamos Em sermos semelhantes ao Senhor Da forma como o Senhor nos criou Abençoa-nos Deus E guarda-nos de todo perigo E toda maldade E toda enfermidade Senhor, abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazem a Tua obra junto conosco E livra-nos, Pai Dos pensamentos do mundo Livra-nos da influência do mundo Que aquilo que para o mundo é normal Seja para nós anormal Porque a Tua palavra diz Que quem é amigo do mundo Já se constitui inimigo do Senhor Por isso nós pedimos, Pai Olha para nós com olhar misericordioso E determina em nossos corações Que o Teu Espírito Santo Nos iluminará Nos guardará Nos protegerá E nos mostrará Todos os caminhos a serem seguidos É isso, Pai Que nós pedimos e agradecemos No santo e poderoso nome de Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Louvado seja o Teu nome Louvado seja o nome de Jesus Queridos amados Bom domingo Bom domingo Domingo especial Domingo abençoado Daqui a pouco vamos estar na casa do Pai Em nome de Jesus Na preparação do almoço dos moradores de rua E 11 horas vamos fazer a distribuição E 12 horas e 15 minutos Vai começar a transmissão Dos cortes da semana do culto do lar A noite tem um culto da família Na igreja A pão da vida E na próxima semana Amor já é Santa Ceia? Não Ainda não É sim amor É É não amor Hoje domingo dia 26 Não Mas domingo próximo é dia 2 Então domingo Desse domingo Desse domingo Hoje no próximo é Santa Ceia Dia 2 Um abraço Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Compartilhe O nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês todos Deus abençoe Obrigado Não esqueça de se inscrever E de compartilhar E dar o seu like Amém Deus abençoe Obrigado Até daqui a pouco Na casa do pai Vamos fazer uma chamada E mostrar como está Os preparativos do almoço Para os nossos amados Irmãos moradores de rua Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe É tempo de conhecer É tempo de amar